Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão de boas, tão suave? Galera, é o seguinte mano, como é que vocês estão? Tão de boas? Olha só galera, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novas faces aqui, diretamente de graça no catálogo A primeira face é essa, essa aqui é a segunda face, essa aqui é a terceira face Olha o tamanho desta cabeça mano, aproveita e corre aí Essa aqui é a próxima face, 1, 2, 3, quarta face A quinta face, a sexta face, a sétima face e a oitava É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mano Faces totalmente de graça Galera, eu vou estar deixando o link do meu mapa aí na descrição pra vocês Diretamente do meu mapa, se caso você não conseguir comprar aqui no catálogo Você pode comprar através do meu mapa, o pessoal tá aqui comprando, como vocês podem ver Só você clicar nessa opção aqui ó, de comprar, tá certo? Clicou aqui, você bota nessa última opção aqui ó, que é a opção de pacotes né Simplesmente você pega o ID aqui, tá certo? Que eu vou estar deixando tudo na descrição pra vocês, o ID das faces Aperta, no caso esse aqui é 20 e 25 Botou aqui ó, 20 e 25, vai aparecer aqui pra você estar comprando diretamente aqui do meu mapa Clicou aqui pra comprar, simplesmente vai estar comprando Porque aqui não tem a verificação né, você compra de graça Vou dar um F5, vocês podem ver que você consegue, é, literalmente conseguiu comprar através do meu mapa né Claro que você pode comprar diretamente do catálogo né, que eu vou comprar aqui, vamos ver se vai dar algum erro Esse aqui deu erro, tá vendo ó, 2018, esse aqui ó, vou comprar aqui através do meu mapa Vamos ver se através do meu mapa vai dar erro No catálogo deu erro, ó, aqui no meu mapa as vezes dá um erro, você pode tentar aqui de novo Pra ver se vai né, vamos ver se vai estar vindo aqui É, as vezes vai, as vezes não vai, vai depender Muito aí se você tiver conseguindo comprar os itens mais rápido né velho De todas aqui galera, essa aqui simplesmente é a melhor face mano De todas aqui, aquela ali é a melhor face que tem velho Essa daqui ó, recomendo muito você correr pra estar comprando Velho, o Roblox ele tá dando muito erro mano Mas todas essas faces tá disponível ainda pra você comprar por enquanto, beleza? Enquanto tiver esse nome free aqui ó, é porque você pode estar pegando Agora se você ficar pegando muito item rápido vai, ele fica dando esse erro chato aqui né velho Esse erro de verificação Aí ele fica dando aqui no catálogo e você pode comprar diretamente aqui através do meu mapa E as vezes aqui fica dando erro também Mas é porque é do próprio Roblox isso né mano Mas aí você pode ficar tentando comprar Até ir uma hora ou outra vai Por mais é isso, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Deixa o like pra fortalecer, tá certo? E comenta aí nos comentários se você conseguiu pegar todas essas faces Se ainda tá disponível pra você, tá certo? Lembrando que o link e os códigos estão tudo na descrição pra vocês aí Vem aqui e tenta pegar antes que o Roblox né Antes que esses itens saia do Roblox Por mais é isso, tamo junto